Boa noite a todos. Hoje, 16 de maio de 2020, a Secretaria de Saúde vem divulgar seu boleto epidemiológico. Estamos com 16 casos em monitoramento, não temos nenhum caso suspeito, 10 casos descartados, 4 casos confirmados. Dos 4 casos confirmados, 3 já estão recuperados e 1 óbito. Vamos procurar fazer aquilo que é recomendado pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, que ainda é a forma mais eficaz que se tem. Não sabemos quando o vírus vai atacar. Sabemos que ele vai atacar. E não esperamos que ele ataque alguém de nossa família para que a gente queira se prevenir ou tomar medidas que sejam radicais, que é o isolamento, o afastamento e a prevenção, uso da máscara e do álcool. Só assim podemos combater a transmissão dessa pandemia. Conto com o apoio e a colaboração de cada um de vocês para que a gente possa aumentar o isolamento social aqui em Venturosa e mantermos os índices de casos baixos como estamos. Obrigado a todos e até amanhã.